Pra ir te praticando, eu vou mostrar como é o meu processo de absorção de uma frase. Eu vou aproveitar uma frase que eu tô transcrevendo do nosso saudoso Nico Assunção, uma frase que ele utilizava muito e que com todo o respeito eu vou roubar pra mim. A frase é esta aqui. Agora a gente vai praticar ela em todas as regiões ao mesmo tempo. Eu vou soltar a backing track em 60 bpm e a gente vai fazer direto, duas vezes em cada digitação. A gente vai fazer essa mesma sequência por duas vezes também. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Região dois. Região três. Região quatro. 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 Então, até região 1. Região 2. Região 4. Região 4. Região 4.